Ele foi campeão do mundo com a seleção brasileira, campeão paulista, campeão brasiliense e gaúcho, além de campeão holandês com o Ajax. Zagueiro que jogou com nomes como Romalho e Batistuta, teve uma carreira pra lá de vitoriosa. Mas afinal, que fim levou Márcio Santos? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Márcio Roberto dos Santos, mais conhecido apenas como Márcio Santos, nasceu em São Paulo, em setembro de 1969. Iniciou sua carreira como jogador em 1987, aos 18 anos de idade, jogando pelo Novo Horizontino e depois de ser vice-campeão paulista pelo time do interior, foi contratado pelo Internacional de Porto Alegre em 1990. No Colorado, se firmou como um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, ganhando inclusive a bola de prata da revista Placar como o melhor zagueiro no Brasileirão de 1991. Foi contratado pelo Bordeaux, da França, e pelo time estar no meio da temporada, ele foi então emprestado ao Botafogo, onde ele foi vice-campeão em 1992. O Márcio Santos foi muito bem no Bordeaux e acabou sendo chamado pra disputa da Copa do Mundo de 94, onde o Brasil foi tetra e ele fez parte da seleção daquela Copa, nos 11 ideais. Foi nesse momento que surgiu uma proposta então da Fiorentina, que estava voltando pra elite do futebol italiano. O futebol italiano nos anos 90, pra você que não sabe, era exatamente o que é a Premier League hoje, a melhor liga pra se jogar onde estavam os melhores. E foi nesse clima que ele chegou e uma situação inusitada aconteceu. O presidente da Fiorentina prometeu pro Márcio Santos que se ele marcasse sete gols na temporada, o presidente marcaria pra ele um jantar com a Cheryl Stone, a atriz que ele achava mais sexy pra época. Bom, o Márcio não era de fazer gol e a sua passagem na Fiorentina não foi diferente. Ele até balançou a rede quatro vezes, só que foram dois gols a favor e dois gols contras. O goleador daquele time era mesmo Batistuta e o Márcio acabou vendo o seu jantar com a Cheryl Stone indo por água abaixo. Depois da passagem pela Fiorentina, ele acertou então com o Ajax da Holanda. E por lá ele foi campeão holandês e permaneceu no clube até 96. Em 97 ele retornou ao Brasil, jogou ainda pelo Atlético Mineiro, São Paulo, Santos, Gama e até mesmo na China. Onde ele jogou lá em 2001 defendendo o Xandong Luneng. Voltou pro Brasil em 2002, jogou pelo Paulista, se aventurou ainda na Bolívia, jogando por uma temporada no Bolívar. E mais uma vez de volta ao Brasil, ele defendeu o John Ville e a Portuguesa Santista, onde ele encerrou a sua carreira em 2004. No dia 19 de abril de 2008, já aposentado, o Márcio sofreu um acidente vascular cerebral e foi internado no Balneário do Camboriú, em Santa Catarina. Graças a Deus, ele acabou sem sequelas graves e deixou o hospital cinco dias depois. Recentemente, ele foi coordenador de futebol do Santos, entre outubro de 2020 e janeiro de 2021. Hoje, já aposentado, o Márcio é lembrado sempre como um dos mais importantes zagueiros da história da seleção brasileira. Principalmente, claro, pela conquista do Tetra, onde ele fez uma grande Copa. Mas e você? Se lembra do zagueirão? Deixe aqui nos comentários e não esquece, claro, também do like no vídeo. Quanto a mim, você já sabe, né? Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau!